Vai me dando xerecado, xerecado 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 Vai se tá me dando xericado Joga xerém com a minha cara Safar Para na posição, foca a coordenação, controla o coração Vem com a xereca, por cima de mim Vem com a xereca, por cima de mim I think I'm gonna stop breaking my heart I don't wanna play another one Pay for the things I never done Don't let go, don't let go to my love Vem com a xereca, por cima de mim 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 Vem com a xereca, por cima de mim